Olá meus amores, tudo bom? Gente, desculpa aí esse cabelo assim, preso assim, mas é porque eu passei óleo de coco porque hoje é dia de lavar o cabelo porque a gente depois que vira mãe, é meio complicado até pra lavar o cabelo, né? Então, hoje meu marido tá em casa e eu vou lavar o cabelo então eu passei um óleozinho de coco já pra dar uma hidratada porque ele tá bem ressecado e hoje tem vídeo da Petite Box de abril, gente desculpa, tá atrasado o vídeo, mas é que a Petite Box tá me enviando tá enviando as minhas caixas bem no final do mês, assim, chegou no correio dia 22 como o correio não entrega aqui no meu bairro, eu tenho que ir lá na agência do correio retirar e o meu marido só pode ir no dia 28 de abril então, resumindo, eu só estou podendo fazer o vídeo no dia 1º de maio que provavelmente vai ser enviado aí na sexta-feira ou eu vou enviar o quanto antes, tá? Então, desculpa essa cara lavada, sem batom, mas é vida de mamãe, gente e a caixa de abril, todo mundo já deve ter visto, a caixa de abril que veio, mas eu, como eu tenho as minhas seguidoras que gostam de ver os meus vídeos, eu tô fazendo o meu vídeo da Petite Box, tá? que é essa caixa aqui com... essa caixa aqui, peraí, gente, deixa eu desfocar aqui ó, é essa caixa aqui do mês de abril que, como tema, teve o coelhinho da Páscoa, né? então, esse aqui é o tema da caixa eu achei a caixa linda novamente a minha caixa veio danificada aqui, ó, gente minha caixa veio danificada na tampa aqui ó não sei se foi lá no correio peraí, gente, deixa eu focar aqui ó, vocês estão vendo? aqui é onde ela veio danificada de novo, eu fiquei muito triste com isso, com essa situação mas... fazer o quê, né? mas veio essa caixinha linda com esse coelhinho aqui e eu achei muito bonita então, vamos para os produtos vamos começar com esse sabonete da Adobe Derma Cereals da linha Derma Cereals é um sabonete sem parabeno próprio para gestante ou para quem tem a pele, sim, muito sensível e eu já vei um sabonete desse eu usei e gostei bastante, tá? então, sabonetinho da Adobe para a mamãe veio essa miniatura aqui de shampoo 2 em 1 da Biotropic, gente eu acho que essa é a marca Biotropic eu não sei qual que é a marca bom, nas últimas duas caixas vieram dois só que um era o Yoda o mestre Yoda do Star Wars do mês passado foi o Darth Vader e esse mês é o Capitão América bem... muito bem colocado, né? porque esse mês teve a estreia da Guerra Civil no dia 28 então, ó, Capitão América miniatura veio esse estachê de frutas banana e maçã da Pikmin 100% natural, só frutas olha aqui, gente eu achei bem legal, acho bem legal esses produtinhos aqui e eu preciso descobrir aonde vende então, se você sabe aonde vende esses produtinhos em que site e tal deixa aqui nos comentários pra mim que eu vou ficar muito feliz tá? então, veio um sachê desse veio também, gente um creme para prevenção de assaduras da Confiare Prevent de uma pomadinha dessa que tem extrato de camomila diz aqui que preserva a hidratação natural da pele prático, fácil de aplicar espalhe e remover mas, proteção para o seu bebê não conheço essa marca nunca vi também nenhuma drogaria nenhuma loja de bebê ó, embalagem assim de plástico mas eu vou usar porque pomada de assadura gente, é sempre muito bem-vinda, né? então, muito bom gostei muito gente, veio também acho que isso aqui foi o o tchan, né? o tchan da caixa desse mês da Petit Box que é a bolsa térmica para mamadeiras da MAM olha só que legal, gente veio essa bolsinha térmica aqui eu achei bem legal eu já estava até querendo comprar há muito tempo eu não tenho nenhuma mamadeira da MAM mas, eu acho legal deixa eu tirar daqui da embalagem porque eu consigo colocar as papinhas do Ezio ó, gente, como é eu consigo colocar a papinha do Ezio e eu acho que cabe sim a mamadeira da NUC deixa eu ver ah, cabe, ó, gente cabe direitinho a mamadeira da NUC que é a mamadeira que eu uso para dar o leitinho e o mingauzinho dele mas eu também consigo colocar todas as papinhas os vidrinhos de papinha tanto gelado como quente aqui então, gente amei, amei demais esse produto e eu fiquei muito feliz que eu já estava começando a comprar e a Petit Box enviou muito obrigada, Petit Box é... de amostra, gente veio três fraldas tamanho G ainda bem que é o tamanho do Ezio o Ezio está usando G vieram três fraldas da nova Pampers Premium Care e eu já estava muito afim de comprar essa fralda, gente para testar mas o preço está horroroso então, eu ainda não comprei então, legal que veio a amostra para eu poder testar veio esse bombom aqui, gente que eu achei o mínimo da Petit Box que você tem uma delícia de mês obrigado, Petit Box veio também um folderzinho falando da Pikmin ah, pode ser que aqui diga, né onde vem o folderzinho da Pikmin falando mais sobre a marca veio também um cupom com 10% de desconto para as amigas da Petit Box e ganharam vários adesivos que legal olha só, gente a gente pode mandar fazer os nossos adesivos personalizados com o nome dos nossos filhos, né por exemplo, Kit Banho eu coloco Kit Banho Ezio aí quando ele for para a escolinha ou para a creche já vai estar tudo separado e as coisas dele com o nome legal, gostei até me surpreendia também e por último veio esse colorindo com as salpecas veio um caderninho para colorir e uma caixinha de giz de cera eu não sei se ele vai demorar muito para usar, né mas eu gostei vou guardar para ele usar depois e é isso aí, gente essa é a caixa da Petit Box já abriu quem está gritando aqui, gente essa pessoinha aqui, ó essa pessoinha aqui, ó que está gritando eu espero que vocês tenham gostado do vídeo ficou um vídeo assim, gente meio bagunçado estou na minha cozinha mas não consegui gravar esse vídeo antes e estou gravando agora rapidinho porque eu quero usar os produtos quero guardar as coisas e é isso aí, meus amores espero que vocês tenham gostado se gostaram, deixem um joinha vou deixar o Snapchat aqui embaixo para você me subir lá no Snapchat ver como é a minha vida real e em período integral vou deixar blog, fanpage, instagram tudo no box de informações e não esquece de deixar o seu comentário aqui abaixo o que você achou do vídeo o que você achou dos produtinhos que vieram infelizmente essa é a minha última caixa da Petit Box eu havia feito um plano semestral no mês de novembro do ano passado e essa é a última caixa e eu já vi que a caixa agora de maio é a caixa da Lilo então, gente acho que eu vou ser obrigada a refazer minha assinatura porque eu amo a Petit Box eu amo essa empresa eu acho ela sim eu acho ela minha empresa que tem muito carinho que ela não manda só os produtos ela manda carinho junto com as caixas e eu não estou ganhando nada para falar isso porque eu pago a minha assinatura então é isso, meus amores um grande beijo no coração meu e do Wesley fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau 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 tchau